Música Com vocês, as nossas atrizes, eu estou gostando de tudo. Música Ah, sobre fotos depois. A gente vai perguntar para todo mundo. Às vezes dá, às vezes não dá. É que eles têm outras agendas dentro do evento, como vocês já sabem, tá? Então tá, se vocês forem bonzinhos, elas liberarem as fotos. Mas se vocês não forem bonzinhos, eu cancelo as fotos, tá? Quem vai fazer a primeira? Vai ele, porque ele chegou mais cedo, tá? Hummm... E aí, na Sakamoto, deve ir relacionamento. Como é, depois de tanto sucesso, ainda conquistar os públicos de várias gerações? E aí, na Sakamoto, deve ir relacionado com vocês. E aí, na Sakamoto, deve ir relacionado com vocês. como é que você conhece? É uma pessoa que tem que se sentir em casa. Você tem que falar em casa? O que você conhece? Oi. Eu sou o Aní. Eu sou o Escuta Kiyomi. É muito tempo. Até a próxima. Eu sou a Aní. Eu sou o Escuta Kiyomi. Eu sou a Escuta Kiyomi. Então, eu vou perguntar agora. Já se já lançou o Jaspion que já lançou o Jaspion foi 38 anos atrás, né? Quanto tempo tempo já foi? Então, eu já me lembro do Jaspion que já lançou o Jaspion que já lançou o Jaspion. Já lançou o Jaspion que já lançou o Jaspion que já lançou o Jaspion que já lançou. Faz 38 anos que publicou Jaspium e para mim o Jaspium é uma coisa que está implementada dentro de mim, que faz parte do meu corpo, da minha bolha. Olá, eu sou o Jaspirman da Funke, e não sou o Jaspirman da Unida. Eu também estou falando que eu já vou falar com o Jaspirman da Unida, e eu sou como a abonça, O que eu agradeço? O que eu agradeço? O que eu agradeço? O que eu agradeço? Eu agradeço muito. Eu agradeço muito. Eu acho que você pode ter uma sorte de trabalho. Eu gostei de ter sido uma boa, mas eu agradeço muito. Eu agradeço muito. Obrigado. Eu sou a Dayane Makoto. Eu sou muito feliz que depois de tanto tempo ainda tenho alvanço, não só do Japão, mas do outro lado do Japão, aqui no Brasil. Isso me faz muito feliz e sou grato por vocês. Vocês vão responder o que? O prazer é nosso! E aí! Sem dar! Vocês, como que o Brasil é que o Brasil, o que é que é que é? O Brasil é que eu não sou. É o Brasil! O Brasil é o Brasil! O Brasil é o Brasil, e os Estados Unidos já foram e os Estados Unidos! Então, é só um ano de eu. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu acho que são 5 anos. Um dia. E assim. E assim. E assim. Muito bem. E assim. Muito bem. É muito importante. Sério que vocês têm gostado. Muito bem. Obrigado. Obrigado. E assim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E assim. Obrigada, senhora. Muito obrigada por estar aqui. Lá no Japão, o cliente irmão é o mesmo ano do Jaspian, então faz 38 anos. E eu agradeço. Primeiro, é uma surpresa. Depois de tanto tempo, ainda tenho fãs da nossa obra, do Pakusatsu, tanto o cliente irmão, tanto o Jaspian. E até hoje, todos os anos, o Tokusatsu lança novas séries. E do outro lado do Japão, aqui no Brasil, tem bastante fãs do Tokusatsu, e isso me faz muito feliz. E mais uma vez, muito obrigada pelo apoio, carinho e amor por nossa Tokusatsu. E a Tokusatsu. Um abraço. Sejam todos bem-vindas. Eu queria perguntar para a Mai, como é que foi o desafio de interpretar uma heroína rosa, que fugia daquele estereótipo de que elas sempre... As garotas sempre ficavam no escanteio. E Changeman, ele já trouxe duas garotas fortes. Eu queria saber como é que foi essa interpretação para ela. E aí, você também tem uma pergunta. Eu vou dar uma pergunta para que vocês tenham. E agora, eu quero perguntar para o seu grupo, como vocês tenham gostado. E agora eu quero perguntar para vocês? E aí... Então, eu estou... A gente tem um filme de fazer a primeira vez. Eu estou fazendo uma série de bandas de bandas. Eu estou fazendo uma série de bandas. Eu estava fazendo uma série de bandas em que não era dar um instrumento. Mas não era a série de bandas. Eu estava fazendo um instrumento. Então, como você está aqui no lado, ele é um dia que está aqui no dia. Mas, em seguida, ele é um dia no dia do dia. Mas, nós trabalhamos com a equipe do dia do dia, mas o que nós trabalhamos com o dia do dia do dia do dia do dia. E foi assim que nós trabalhamos com eles. Mas, nós trabalhamos com ele. Eu falei aqui que aquele lugar está muito lindo. E então, eu pensei que a gente está lundamente a uma coisa que não tem. E não é uma coisa que eu acho. E eu estou aqui com o Silager, a gente vai cá com o que tem. Então, eu estou aqui. E uma coisa farklı por isso, parece que era bem morality que era pequena como explain o melhor significante de milliards com prejuíza Mas chassis 밝ora coisa aqui Mais é do projeto de sesigar, que motivation técnicas E isso é muito interessante. É não me gostar de fazer as coisas que você conhece, mas são compartilhos de estar no mundo. Em termos que você se donna ser uma coisa que você está tinhando para depois que você conhece, que você conhece a todo o dia. Estou falando sobre isso que você não conhece. Obrigada. Eu fiz vários papéis, como você falou, no Kikusatsu. E o desafio para mim era identificar cada papel que às vezes a gente recebe, eu recebo, recebo uma proposta do papel que não sabe que esse é o herói ou inimigo. Aí eu fiquei descoberida durante todo o trabalho da ação. Então, isso é uma das coisas que é muito difícil e o desafio para mim. Mas pelo apoio da equipe, sempre consegui o melhor, o melhor. E na obra de Shida, foi a primeira vez que eu fiz papel inimigo. Então, esse daqui, fiquei pensando muito como que posso atuar, fazer papel, interpretar e mostrar para o público. Que é outra cara, outra personagem. Isso é também um desafio e um aprendiz. É como artista. E sempre, todos os papéis que eu fiz, eu sempre fiquei pensando o sentimento de cada papel, cada personagem. e foi isso que a gente garantiza em todos os trabalhos. Próximo. Bom dia, boa tarde. Sou Eduardia Mônica e Amanis Púdios. Eu gostaria de saber das três, algum momento marcante durante outros fatores das gravações de cada um dos filmes que vocês participaram? Tem um monte. Pode ser um de cada uma. Uma só. Uma só. Uma só. Uma só. Uma mesma coisa, o que você é feito, uma coisa que você quer ali. Eu sou, a gosto devemosать um ali que eu teria passado para dar trmostro, um um para-se, que todos os amigos estãoتم. O que me marcou muito é o papel de Anny, porque Anny é um androide de mulher, só que Anny usa palavras de homem em japonês. E a atitude da Águia é meio assim, meio lindo, então isso me marcou muito. Eu fiz o papel de Diana do Spirba, mas vocês sabem disso? Sim, sim. 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 Então, vamos lá. Eu falo assim, eu vou deixar aqui, eu tenho que se pensar em que vocês vão dar um dia. Eu vou deixar um dia, mas, quando eu estou falando, eu vou deixar de estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Na verdade, eu vou falar um dia. Eu vou falar um dia, Se a gente faz o vídeo, quando você faz as gewasso, ou... 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 essas coisas são muitas de todas as atras. Então, a gente faz o lugar onde você faz o lugar, que não tem uma forma de ter de vermelho, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Obrigado. O que me lembro muito é o clima do dia bom também. Para mim, o verão é muito difícil, porque eu estou gostada, como vocês sabem, usam bastante fogos, bombas, então tem que ser um lugar bem aberto, não tem sombras. Então, no verão, foi difícil para mim, trabalhando para fazer papel, tudo, e no inverno, aquele batimento toda hora. Então, a sensação térmica é muito frio mesmo. Então, quando eu lembro de todos os trabalhos, o que me lembro primeiro é o pastor. Uma das coisas é o clima do dia bom. Mas tem muitas cenas que me marcam muito, então é difícil escolher o jogo. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Alex Mangel, dos ministros do Rio. Em primeiro lugar, é uma honra para todos nós, ter vocês aqui, vocês três. E vocês se representaram grandes heroínas do Tokusatsu. E eu gostaria de saber de cada um de vocês, qual o herói favorito de cada um. Muito obrigado, nossa. Como as pessoas que estão entretenido, eu vou te falar sobre todos os dois, e eu vou te falar sobre como um dos dois. Então, meus caras estão aqui, e então estávamos muito bem. E então, vocês vão te falar sobre o seu personagem, eu vou te falar sobre quem é o seu personagem, você vai te falar sobre quem é o seu personagem, e a sua personagem que eu queria te ensinar. A sua pessoa será bem? Mas o que é que eu vou fazer é que eu vou fazer, é que eu vou fazer. Então, não é isso. Eu sou a minha filha de Sfilman, como a Diana. E eu sou a Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá. Tiratório de Ego. Tiratório de Ego. Tiratório de Ego. Spilba. Ixta aqui. Difícil, mas eu fiz Neyana e também fiz papel de Ego Tiratório da Pomerdaida. Mas hoje vou deixar Spilba. Minha cidade Minha cidade Eu estou indo até Fiquei 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 Mas, se não é? Siste-mas? Se esconde-se? Sim. 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 Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Então, ela é que escolhe outro eroe, é, 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 de tucar, de pode ser? Sim. Eu sou ari, da, para, Devil Man, do Fudo-agir. Devil Man. É, do Fudo-agir o Devil Man. Sim. Será que você consegue ... Ariana, do Fudo-agir. Aí eu vou te fazer nisso, né? Espai-da-ma. Ah, para mim, Spider-man. Homem-ar�ã. Espai-da-ma. Ariana, do Fudo-agir. Espai-da-ma. Sem lugar, estão lá. Eu já assisti toda série de Homem-aralhães e Spai-damen. Que eu gosto muito. Tá bom. O próximo? Boa tarde. Primeiramente, sejam bem-vindas ao Brasil. Meu nome é Leandro Rabelo, do canal Choque Rádio Web. Minha pergunta é que, bom, todas vocês devem ter passado por um treinamento, como os outros atores em escolas do inglês. A pergunta é, já teve alguma cena que vocês viram muita dificuldade realizada durante os trabalhos de Nutsatsu? Nos outros atores, como vocês viram? Não. Não, não. Não, não. . . . o palinho do outro eu, a ele aqui ela não toca para ela, mas ela não se importa, é uma coisa difícil do outro. É uma das coisas muito difícil a gente xúcadas. Eu realmente acho que, há sanidade, mas eu realmente realmente fiz 2 tá 3 dos também. A primeira coisa que eu trabalho lá é um águinha, mas eu acho que era um são os apelos. O papel da Águinha tem muito acção, Então, para mim não tinha muitos treinamentos, mas o que foi difícil é fazer papel como homem, se atua como homem, fala como homem, então isso foi difícil, mas eu gostava muito, curti muito fazer papel de Anne, e Anne é um dos papéis que eu gosto muito mesmo. E então, eu acho que alguém que há que fazer uns aquelas coisas, que vocês somos aquelas delas, e eu estou muito mais sobreviver em acção, e ainda não, onde eu gostava, eu acho que se eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de fazer aquilo, mas eu gostava de fazer isso, os estes dois, então eu gostava de fazer aquilo que eu gostava, Então, a câmera da Black RX é o helicóptero para o joguinho. Então, a acção não tem problema. Mas, a acção não tem problema. 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 Então, a canção não tem problema. É isso aí. Então, a direção não tem problema. Então, a coisa foi muito difícil sei que não tinha problema. A bonitação não tem problema. Então, a câmera da Black調子, a coisa certa? A mulher que a gente tem problema? A mulher que estava criado para melhorar, a mulher que não tinha problema. O que a mulher que runsou? e aí ou mais eu já não eu eu me eu 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 E aí Ahnô Jacko e entrou na hora da noite Mas não é uma hora de ter que ir embora Não é Não é muito difícil Então, agora, a gente tem que ir embora Agora, a gente tem que ir embora Então, você pode ir embora Você pode ir embora E aí Isso é Eu gosto muito de action, de fazer action, por isso eu entrei no Japão e no Japão. E durante todos os trabalhos, eu fazia várias actions, graças a Deus que eu fazia várias coisas. Às vezes, até eu pulo no helicóptero, mas eu também queria ficar em cima do carro, andando, ou queria ser arrastada de carro, esse tipo de action eu não consegui fazer mais. Se tivesse oportunidade, eu gostaria de fazer. Uma vez, eu quebrei minha perna, então eu tive que ficar fora por um mês. Então, como uma atriz, eu não deveria fazer isso. Então, isso me marcou que é como se fosse meu ego, como profissional. Mas, então, isso é que traz todos os trabalhos da equipe. E outra coisa que foi difícil era, não é action, mas para chorar. Por exemplo, eu tive uma cena de reencontro com ele, mas eu não treinava muito para chorar. Então, isso foi difícil para chorar quando, tipo, o diretor fala, Agora chorar, agora chorar, mas não cai lá no meu bar, né? Quando eles querem. Então, isso foi muito difícil. Não, não, não. A coleguinha vai fazer a cross. Ou ela quer responder. E aí mudou de remédio, é que nem uma passada. Como também... Agora, eu sou um que a gente vai morrer, porque eu faço um desafio. Isso é isso. Então, eu sou um desafio também. Então, eu sou um desafio. Eu sou de fazer um desafio que estou falando, e eu sou um desafio. ok o outro outro z Eu acho que não é muito importante, mas não é muito importante. Eu também, com ela, com a carinha de cima, e a gente vai para a frente, e a gente vai para a frente, Eu acho que eu o viro com que eu falei lá. Portanto, o que eu acho que no dia eu estou de ver com o tempo. Eu acho que no tempo é difícil, mas eu acho que o tempo é possível. Eu sei que não, não. Eu acho que ele é um outro lado. Eu acho que ele está vivendo. Eu acho que ele não sentia muito poderosa, e como eu já tinha, eu já tinha o tempo que já tinha feito o tempo de fazer, que eu tinha feito o tempo que eu tinha feito, que eu tinha feito o tempo, com o que eu tinha feito, e então, o que eu tinha feito em fiat pra fazer, Nós temos que ter no legal. Peguei de se pôl para o arado. Pinto para o Senhor Asagotê de lá. Eu tenho que determinar de aquele tipo de amor. Além disso, eu não sei. Bem, eu sou o tempo de peça de peça. Bem, eu gostei dos. E aí eu não sou o tempo. Bem, o tempo nunca foi. Bem, eu não sei. Bem, eu tô pra você. E aí Eu também era de Japão, Action Club, que eu gostava muito de fazer Action, e por isso eu entrei nesse clube. O grande treinamento era muito, muito rigoroso, todos os dias tinha um treinamento bem puxado, que por aí em cima do mundo, por aí vai. Mas durante a Tintima, minha família não tinha muita Action, assim, difícil, digamos assim, difícil. Então, na verdade, eu queria fazer mais coisas, por exemplo, pular com uma corda só, subir, assim, de alta, através de um dedo para o outro, só uma corda. Essas coisas eu queria, mas eu, infelizmente, não consegui fazer esse tipo de Action, atrás desse Tintima. E no Tokusatsu, todos os anos tem uma, assim, uma reunião sobre cores, que Tintima tem cinco cores. E eu fiz, o meu cor era rosa. E tivemos que definir qual a cor era a principal. E a minha cor era rosa. E na Tintima, a primeira vez que entrou a cor branca. E a cor branca também é definida por mulheres. Então, o que marcou é difícil, não podia fazer muita Action durante esse Tintima. E cada cor tem essa característica diferente. Então, seguir esse padrão também é uma das coisas que me manda desafio e que marcou muito para mim. E aí, eu me chamo Jonathan, tudo bom? A minha pergunta é para a Makoto. Não só de cenas de ações, que existia, mas também eu queria saber como foi para rolar a quinta entre ela e o Ketsuo na série do Copyright. Eu queria saber como foi para fazer a quinta entre ela e o ator Tintima. E aí, eu queria saber como foi para o Ketsuo na série do 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 Ketsuo. Eu vou dar um aviso enquanto ela pensa, tá? Pessoal, é o seguinte, elas voltam amanhã. Então, vocês querem foto, né? Então, depois dessa, eu vou encerrar a ganteia as fotos para vocês. Os atores do Ketsuo na sequência. Quem não for atento quando você vem amanhã, a gente começa por você amanhã, no horário delas, tá? Só para quem está chateado, que assim que os atores chegarem, a gente já tem que encerrar. Como elas liberaram para foto, vou liberar para vocês vocês verem as fotos, tá? Ela já pensou? Pode responder já. Então, depois da te ver nos imagino que eu ando, né? Ap nada, então, então parece o ens humaini ab olarak. Codom番号 with do Ketsuo na série do Ketsuo na série do Katsuo, aí dá pra olhar para vocês? Mostra aí, então... A fAimaS joinha autistic. Codom番組 no art do Ketsuo. A menina do Ketsuo. Todas as obras de tokusatsu são mais para crianças. Então, todos os trabalhos de tokusatsu, eu fazia o papel um pouco exagerado, para as crianças entenderem melhor, sentirem melhor a reação, por exemplo, sorrir, quando faz susto também, sempre exageram um pouquinho. Eu sou a Eu sou a 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